Música Praise the Lord, Aleluia, 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 Aleluia Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Amém Praise the Lord, Aleluia, Aleluia Praise the Lord, Aleluia, Aleluia Amém 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 pavokarta. Praise the Lord. Alleluia. Me sajam balidãn, kache aram jata. Ah, triek deva chanavaan. Kalea gurtãn, te aram jata. Kursa cha gurtãn. Praise the Lord. Suracha, me sajam bapa che ale, triek deva chanavaan. Kursa cha gurtãn, ame aram karta. Praise the Lord. Praise the Lord. Diochi. Diochi. I press the Lord. That counseling where the Lord commands mishause are and Sometimes the Lord bapa Omchceptions omch Misause omch SHA Misa-osangale Ane Misa-osangale Tu Misa-osangale Vigarma-kha Kursaita Vigarma-kha Kursaita Dekunthume Misa-osangale Ame ucatele Ane Misa-dome Tela Praise the Lord Baba Hameka force Kertelo Misa-osangale Hameka force Kertelo Pune Misa-osangale Hameka Kone force Kertje Hameka Deva Hame Vartem Bapa Hameka 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 Kone force Kertje Hameka 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 E se você gostar de dizer que aquilo não é assim, você pode me dar um mais uma pessoa. Você pode me dar uma lenda. E se você for um homem que ela se for um homem que alguém quer dizer assim. Você quer ver um homem que eu sou? E aí 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 E aí